Eles são importantes na nossa casa, na nossa rotina. Essa foto aí é de vida. Vida é da raça Yorkshire. Ela é de uma grande amiga nossa, a Gil. Na verdade, é da filha da Gil, da Letícia. A Letícia não dorme, gente. A Letícia está arrasada. É uma criança que chora. Eu recebo vários vídeos da Letícia chorando. Eu chorei do outro lado da telinha. Vida desapareceu da região ali do Valentina de Figueiredo, pertinho da igreja Batista por ali. Então, se quem encontrou vida, a gente entra em contato. E você imagina que, primeiro, a vida toma um remédio controlado, que ela tem um problema, então ela toma um remédio diário. Então, você pode estar com a cachorra aí na sua casa e, de repente, ela morrer na sua residência. E, segundo, gente, tem uma criança e uma idosa sofrendo. Então, eu vou dar o telefone aqui da Gil. 9-88-59-8223. Está o telefone aí na tela. 8-88-59-8223. Se eu puder fotografar aí essa tela, colocar nos seus stories, no seu Instagram. Porque aí, quanto mais gente divulgando a fotinho da vida, mais a gente tem chances de encontrar e devolver a verdadeira família. Imagina, mas está aqui na minha casa, está tão bem. A que preço, não é? Tem uma criança chorando. Olha, dá de cortar o coração. E o idoso também sofrendo muito com o desaparecimento da vida. Está aí a tela e feito o nosso apelo. Gil, torcendo para que tudo dê certo. Falar de um assunto importantíssimo também aqui no programa. Segundo.